Gente, vocês estão vendo essa parte branca do meu olho? Essa parte branca do meu olho e essa parte daqui também, atrás da pálpebra e aqui, na pálpebra inferior, superior e inferior e no branco do olho. A gente tem uma pelinha muito fina, chamada conjuntiva. E quando essa conjuntiva inflama, dá a famosa conjuntivite. 80% de todas as conjuntivites é viral. É causado por vírus. Então, a pessoa pode ter outros sintomas também. Por exemplo, olho vermelho, ardendo, secreção. Ah, doutora, mas eu não estou com secreção. Não tem que ter, mas pode dar esses sintomas. A conjuntivite viral pode ser transmissível para outras pessoas no período de 3 dias aproximadamente. Mas a conjuntivite pode piorar até de 7 a 10 dias. Em geral, dá primeiro no olho e depois no outro. A gente aperte a pálpebra, olha no microscópio e dá para ver um monte de pontinho vermelho típicos da conjuntivite viral. Vale a pena procurar um médico. Por quê? Porque se você for esperar resolver sem o médico, ou se você for esperar resolver por conta própria de uso de medicação sua, podem dar as complicações da conjuntivite viral. Mas é muito importante você procurar um oftalmologista, tá gente? A gente tem que olhar no microscópio, reverter a pálpebra, ver se tem membrana, ver se tem infiltrado. Fica aqui a dica, gente. Beijo em todos.